Voltamos em seguida com Ghost Force no Disney Channel Não existe Moon Girl sem o Dinossauro Diabólico Novo episódio de Marvel Moon Girl e o Dinossauro Diabólico Ao fim de semana às 12 No Disney Channel Disney in Concert As bandas sonoras de filmes como Frozen, O Reino do Gelo, A Pequena Sereia, O Rei Leão e muitos outros Em sessões emocionantes para toda a família com a Lisbon Film Orchestra Disney in Concert 6 de Maio, Sagres, Campo Pequeno 13 de Maio, Super Boca Arena Em Abril, os primeiros 5 dias da semana servem para preparar o que aí vem no fim de semana Porque durante esses 2 dias vais ter montes de planos Passear o teu dinossauro Gravar um vídeo com as tuas habilidades Salvar o mundo e organizar uma festa da romba Mas o melhor é que nem sequer precisas de escolher Podes fazer isso tudo Porque ao sábado e domingo podes desfrutar de 7 episódios seguidos de todas estas séries Nas maratonas de fim de semana Encontrei o comando A partir das 9 e meia da noite no Disney Channel Já estamos de volta com Ghost Force No Disney Channel 2, 4, 7, 9